Nós estamos aqui com o pastor Sérgio Luiz, presidente aqui da Força Pra Vencer, aonde meu esposo ficou há 12 anos atrás, nessa casa de recuperação. Eu quero perguntar pra ele agora, pastor, paz do senhor. Paz do senhor, tudo bem? Então, nós estamos aqui, é muito, o senhor já é conhecido de muitos testemunhos, muitas vezes que o meu esposo testemunha, ele fala no seu nome, ele fala aqui no ministério, né? Força Pra Vencer, da Casa de Recuperação Força Pra Vencer. E hoje Deus nos deu alegria e o privilégio de estar aqui conversando com o senhor. E eu queria que o senhor falasse, como que foi? Como é que foi a chegada do Flávio aqui, na Força Pra Vencer? É, a chegada dele aqui foi uma coisa muito incrível, porque ele chegou totalmente transformado, né? E a gente procurou ir trabalhando com ele, porque ele veio da sexualidade e a gente veio procurando. Eu nunca recebi aqui, na Casa de Recuperação, uma pessoa dessa maneira. Mas como eu vi nele que ele queria mudar de vida, que ele queria ser transformado, então eu falei, eu vou dar oportunidade. E hoje a gente está vendo aí o fruto, né? Do que aconteceu aqui conosco. É verdade. O senhor chegou pra ele, ele veio da homossexualidade, e o senhor chegou pra ele e perguntou se ele queria mudar de vida. Porque é importante, né? A pessoa querer, o senhor que tem liderado aí várias pessoas, que vêm das drogas com diversos problemas, porém esse da homossexualidade é algo novo. Até então o senhor não tinha recebido ninguém dessa forma aqui, né? E como é que foi os dias, aqui no decorrer dos dias, se passando, o senhor viu que ele estava realmente focado na transformação, ele recebeu Jesus aqui também. Como é que foi essa experiência, pro senhor ter visto essa linda transformação na vida do Flávio? Olha, a experiência era o dia a dia, né? Porque a gente mostrava pra ele que Jesus, ele liberta, ele transforma, né? Então nós temos aqui dentro da Caixa de Recuperação os momentos de leitura bíblica, oração, estudo bíblico, e foi assim, ele foi garando mesmo, porque ele estava com a fome e a sede de mudar de vida. Então isso nos alegrou bastante, que foi uma coisa assim, totalmente até rápido, viu? Porque, na verdade, a gente nunca teve um trabalho tipo pessoas dessa natureza, mas ele a gente investiu em oração, leitura, e a gente viu a transformação dele. Como é que pro senhor, assim, ver ele após 12 anos, né? O senhor tem acompanhado em nosso trabalho nas redes sociais, na TV também, nós vamos estar agora em um próximo programa de TV, contando o nosso testemunho do meu marido, falando sobre o que Deus fez na vida dele, e tudo isso aconteceu a partir do momento que ele entrou aqui, na força para vencer. O senhor percebeu que em algum momento ele pensou, assim, em desistir, ou o senhor viu nele totalmente essa força e essa fé para seguir avante? Como é que é pro senhor ver a maneira que ele entrou aqui e hoje, há 12 anos após? É, nos primeiros dias a gente sabe que é um pouco difícil pra pessoa querer se recuperar, né? Mas com muita dedicação nossa, em oração, vigilância, olhando, espiando ele, e orientando também, mostrando pra ele que ia ter uma transformação geral na vida dele. E hoje, eu fico muito feliz de ver ele andando esse Brasil inteiro aí, pregando. Nós assistimos uma palavra que ele estava dando lá no programa da Luciana de Mendes, né? Então, eu vi algumas pessoas ali ao seu lado, e eu vi que também já parte dele, fruto que ele vem pregando e anunciando a palavra. Então, a gente fica muito feliz. É verdade. 12 anos após, ele, né, abençoado, seguindo em frente, e tudo isso a partir do momento que ele recebeu essa palavra de Deus aqui no Força para Vencer. E o Senhor é muito missionário nos testemunhos, como eu já disse, e nós nos alegramos muito de estar hoje aqui falando sobre essa transformação de uma forma tão poderosa. Obrigada, pastor Sérgio. De nada. Estamos aí, orando e intercedendo, pra que ele possa anunciar, como Deus fala, que a gente tem que sair e anunciar essa palavra ao mundo inteiro, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, Cláudio. E eu tô feliz de ver a sua esposa aqui, mulher muito bonita. Amém. Você merece mais. Muito obrigada, pastor. É isso aí. Você também que está me vendo agora, você pode mudar, você pode também conseguir vencer, porque Jesus libera, transforma e salva. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.